Seu Giacomo produz cerca de 50 toneladas por ano de uva de mesa, aquela para consumo in natura. Nesta safra, ainda não é possível precisar se haverá queda na produção, mas a qualidade deverá ser um diferencial. Não é das maiores safras, mas o produto em si está bom, uma coloração boa, grão bem firme, cachos também bem firmes. O consumidor, quando vai consumir, que ele prova o produto, ele acaba levando porque o produto é bom. Por enquanto, o consumidor pode ficar tranquilo que não haverá uma alta nos preços, mas as promoções tão comuns nesta época do ano devem ficar mesmo só para fevereiro. Isso porque a uva gaúcha deve ser colhida apenas no mês que vem, aumentando a oferta da fruta no mercado. Atualmente, os produtores chegam a receber R$ 3,50 por quilo, preço considerado bom para os agricultores. A maioria das videiras sofreu bastante com seca no ano passado e isso influenciou na brotação deste ano e acabou emitindo menos cachos. O produtor está recebendo um pouquinho mais, o mercado está repassando com um pouquinho mais de preço, mas nada de muito alto. Já a uva guete, utilizada na fabricação de vinhos e espumantes, terá uma safra em quantidades normais, o que irá garantir uma estabilidade maior nos preços. Por enquanto, agora no início da safra, as primeiras uvas estão com uma qualidade excelente e aí o futuro, o restante da safra vai depender de como o clima vai se comportar.